Estava planejando trazer outro controle joystick por aqui, pelo menos não tão cedo. Mas quando eu vi esse GameSir aqui, com um preço incrível, sem fio e com tecnologia anti-drifting nos analógicos... E galera, só um minuto rapidinho, porque eu vou fazer uma recomendação que você não vai se arrepender. Você tem direito a 30 dias grátis de Prime acessando o link aqui na descrição. Prime é aquela assinatura que te dá direito ao Prime Video com Anéis do Poder, The Boys. Te dá direito ao frete grátis, que todo mundo já conhece, jogos e recompensas de jogos grátis todos os meses... E muitos outros benefícios dentro de uma sua assinatura que por 30 dias você vai ter de graça para experimentar. Não é uma publi, tá? E aí, espectadores, meu nome é Victor, sejam bem-vindos ao meu quarto, canal onde eu compartilho meus hobbies com você. E hoje a gente tem mais um controle, o GameSir Nova Lite. Ele, que custando em torno dos seus R$ 90 a R$ 110, é mais barato que o melhor controle que eu tinha conseguido trazer aqui no canal até então, que é o 8B2 Ultimate C. E ele promete mais, ele é sem fio e tem tecnologia anti-drifting nos analógicos. Então, será que a gente encontrou o novo melhor controle para PC aqui do canal? Bom, a gente vai saber disso já já, mas se você se interessar por esse produto durante o vídeo, aqui embaixo vai ter o link com o melhor preço dele, que eu vou deixar lá. É um link de afiliado, então comprando por lá você ajuda o canal. Desde já eu agradeço. E aproveita que quando você descer lá, deixa sua inscrição, seu like e também a nova opção de hypar esse vídeo que vai estar lá do lado dos comentários. É uma opção para você ajudar canais pequenos. Se você fizer isso, eu vou te agradecer demais. E bom, a gente sempre começa as análises aqui no canal pela primeira experiência, né? Tirando o produto da caixa, vendo como é a construção dele. E nesse produto foi bastante interessante, porque a caixa dele é bastante simples, não é nem colorida, é só papelão mesmo. E por dentro ele também parece simples, já que ele não vem com aquele monte de papel, que geralmente vem nesses produtos da China. Ele vem só com um manualzinho, que é um QR Code, num papelzinho super pequenininho, e o manual você acessa num site. Então ele não vem nem com o manual, propriamente dito. Mas ele vem com uma coisa muito legal, que é uma proteção em volta do controle. Uma case protetora de plástico duro. Ela parece que não é feita para durar muito tempo, porque as dobradiças dela são bem simples e parece que elas vão rachar com o tempo. Mas pelo menos até chegar à sua casa, o controle vai estar super bem protegido. E isso é legal também, porque pelo menos por algum momento você vai conseguir usar ela para transportar o seu controle para diferentes lugares, sem correr grandes riscos, né? Dentro dessa case também vem o donglezinho dele para conectar via wireless e o cabo USB tipo C para você tanto carregar o controle, quanto usar na conexão via cabo. E gente, gravando aqui os takes para colocar no vídeo os takes do controle, eu acabei percebendo que eu não sei onde foi parar o cabo dele. Então vocês não vão ver o cabo dele aí, mas é um cabo tradicional USB para USB tipo C. O minimalismo não ficou só na embalagem, mas também está no desenho mesmo do controle. Ele é bastante simples, não vem com todo emperequetado, com luzes, né? Para mostrar que é gamer. Ele parece realmente um produto que vem com um console, né? Ele parece controle de console. E tanto que ele tem a luzinha, a única luzinha que ele tem mesmo é daquele botão central dele, que é para mostrar que ele está ligado, que ele está em modos diferentes, carregando e tal. Eu achei muito bonito, né? Eu gostei do design dele, ele tem textura e tudo. Se você sentir a ausência de mais cores, ele tem opções de cores extremamente diferentes e muito bonitas. Eu realmente me apaixonei. Se eu não fosse revender ele, provavelmente depois, eu iria comprar uma cor mais ousada. E bom, a qualidade dos materiais que compõem a construção dele dá para ver que são realmente muito bons. O plástico é de boa qualidade, vem com textura. Eu tendo controle de console em mãos, parece muito a qualidade. Lembrando que os controles de console costumam custar de 300 a 400 reais. E a gente está falando de um produto de 90 a 110, né? Então, ver que ele acompanha esse nível de qualidade nos materiais é bastante interessante. E também o formato dele remete ao controle de console, já que ele vem com a configuração do Xbox. Tanto a configuração ergonômica, né? Da pegada, quanto dos botões, das posições dos botões analógicos. Muita gente gosta da configuração do Xbox, porque dizem que é mais confortável. Eu sou um deles. Então, se você gosta, você também vai gostar do Nova Lite. Presta atenção agora. Esse controle pode ser conectado com PC, Steam Deck, Switch e Android. Então, ele não conecta com Xbox nem Playstation. Vocês sempre perguntam isso, mesmo eu avisando em todo vídeo de controle. As conexões desse controle são Bluetooth, Wireless via Dungle, né? Que é a conexão com menos latência, que eu mais recomendo para você jogar competitivamente. E também via cabo, que desconecta algumas vezes. Isso foi meio decepcionante. Eu não sei se isso é um defeito só do meu, mas quando eu estou usando, eu conecto com o cabo lá. E, às vezes, ele dá uma desconectada meio que procurando alguma conexão sem fio. Isso é uma coisa que vai te atrapalhar se você estiver jogando uma partida de FIFA, uma partida competitiva. Isso é um ponto negativo. Então, tenta evitar usar ele com o cabo, tá? E, galera, para fazer a conexão principal dele, que é a conexão com o PC, você vai conectar o Dungle, ele vai estar piscando assim. Aí, você liga o controle. Você aperte e segura. Pronto. Aí, já conectaram de primeira. Às vezes, vai dar uma demorada para eles conectarem. Por quê? Porque você está muito tempo sem ligar o controle ou sem conectar o Dungle. Aí, eles entendem que você não quer usar eles. Aí, você tem que vir aqui no botãozinho do Dungle e apertar para ele ficar piscando. Quando ele está piscando rápido assim, que ele está pronto para parear. E o controle, a mesma coisa. E aí, se o Dungle está de boa e o controle ainda não está pareando, aí você dá uma seguradinha mais aqui no botão de ligar o controle, né? Que aí ele vai meio que preparar para parear e aí você vai perceber que os dois vão parear e vai parar de piscar. Pelo menos assim que acontece comigo. É meio confuso. Ainda não me dou muito bem com isso. Mas o resto das configurações eu vou deixar para vocês descobrirem no manual, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Esse controle também tem uma bateria de 600 mAh, que a marca não fala quanto dura, mas eu já usei por alguns dias seguidos, jogando uma hora por dia. E ele não chegou nem perto de descarregar. Inclusive, quando eu coloquei para carregar, ele carregou super rápido. Então, quer dizer que provavelmente a bateria dele estava meio cheia ainda. Eu acho que ele vai durar bastante. Como eu já citei, a GameSir garante que o Nova Lite nunca vai sofrer com Drift. Ele também tem vibração, como todo bom controle. E a marca também cita que ele tem resistência de 5 milhões de cliques nos analógicos. O que é bastante interessante. No uso, ele também não decepciona. E aqui para mim é onde ele mostra que a qualidade dele está bem comparável com os controles de console. Ele tem uma boa pegada, a textura dele funciona bem, ele tem uma vibração na medida. Os analógicos são extremamente precisos, mas o gatilho tem uma pequena zona morta. E aqui ficou um ponto negativo, eu tenho que citar isso, porque o 8-bit do Ultimate C, que é o controle referência aqui do canal, não tem essa zona morta no gatilho. Ele é 0% de zona morta. E agora eu vou te mostrar aí no GamePad Tester como isso funciona. Ó galera, vocês estão vendo aí o GamePad Tester, né? Está constando como um controle de Xbox ali, porque o chip que esses controles para PC usam é para simular um controle de Xbox 360, não quer dizer que vai funcionar no console. Mas enfim, vamos ver o que eu falei aqui do gatilho. Bom, vocês vão ver que quando eu apertar qualquer botão aqui, né? Mexer em qualquer botão, ele acusa ali que eu estou pressionando o botão. E o gatilho, ele tem níveis de pressão, né? Então ele não vai 100% assim que eu aperto o gatilho. Ele vai gradativamente. Isso é um sinal muito bom. Só que repara que ele tem uma folguinha, ó, que eu consigo ficar mexendo aqui sem acusar que eu estou apertando o gatilho. Isso é a zona morta, tá? Então, ó, ó, eu consigo mexer aqui como se fosse um dente mole, ó. E ele não acusa que está apertando, né? Bem diferente do analógico, que na minha mínima mexidinha ele já acusa, ó. Vocês podem ver lá, ó, tanto na bolinha aqui embaixo, ó, que ela é bem mais precisa, quanto aqui que vai ficando pretinho o analógico, ó. Na mínima mexida que eu dou. E ele é muito bom, tá, ó. Ele não trava, ele volta ao centro, ele vai até o máximo da borda, ó, sem zona morta. E bom, apesar dessa pequena zona morta, eu recomendo esse controle para todo tipo de jogo. Dá para você jogar competitivamente sim, sem nenhum problema. Talvez seja melhor você ter um controle com mais precisão de gatilho. Mas assim, eu que estava acostumado com o 8-bit do Ultimate C, que não tem nada de zona morta, passei para esse controle sem grandes problemas. Foi rápido para mim me adaptar. Então, acho que você também vai se adaptar bem. E justamente por ele ser consideravelmente alto em precisão, que eu posso recomendar ele para todo tipo de jogo, né? Ele tem essa... ele perde para o 8-bit do Ultimate C, mas o 8-bit do Ultimate C é tipo referência máxima nesse quesito aqui no canal. Então, para mim, é uma coisa que dá para dar uma relevada sim, não vai causar um grande impacto na sua jogatina, pelo menos não causou na minha, que já estava acostumado com outro controle, né? Enfim, se você chegou até esse momento do vídeo e está gostando das informações que eu estou te passando, deixa aí o seu like, vai lá embaixo, hype o vídeo. São ajudas, né, fáceis para você, mas que vão ter um impacto enorme aqui no canal. Então, desde já, eu agradeço. E bom, o que eu posso concluir do Gimiser Nova Lite? Será que ele é o novo controle, o novo melhor controle que eu já trouxe aqui no canal? Eu me sinto atentado a dizer que ele é um dos melhores produtos que eu trouxe aqui no canal relacionado a gamer, relacionado a PC, porque ele oferece muito pelo que ele custa. Ele tem dois tipos de conexão sem fio. Primeiro que ele é um controle sem fio, na faixa dos R$ 90 a R$ 110, né? Segundo que ele é muito preciso, né? Comparado com outros controles que eu já testei aqui no canal, eu já testei alguns controles e eu posso dizer que ele é muito preciso. Apesar do ponto lá que eu citei do gatilho, não foi algo que impactou na minha jogatina, né? Pelo menos não consideravelmente. Então, ele é muito preciso. A qualidade dos botões são muito boas e isso é uma coisa que geralmente é o ponto fraco de controles baratos. Ele não tem esse ponto fraco e é um controle barato. E, enfim, eu acho que sim. Eu acho que ele supera, se você for colocar todo o combo, né? Todo o contexto dele custar muito barato, custar mais barato que o 822 Ultimate C. Ser um controle sem fio, com toda essa precisão, com dois modos de conexão sem fio, pra você ter uma diversidade, uma gama maior de onde conectar ele e de dispositivos pra jogar com ele. Eu acho que sim. Esse é um controle, pelo menos em termos de custo-benefício. Não em si a qualidade dele, né? Mas o custo-benefício dele é o melhor que eu já trouxe em controles Joystick aqui no canal. Esse controle realmente me surpreendeu. Vale a pena você comprar ele sim. Ele ainda tá custando muito barato. E eu vou deixar o link com o melhor preço dele aqui na descrição. Você pode comprar lá e comprando por lá você ajuda o canal. E deixa também sua inscrição, ativação do sininho, seu like. Hype esse vídeo que eu te agradeço demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!